Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do meu, do seu, do nosso canal perfumadíssimo, luxuosíssimo, Cheiros do Ever. O vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a minha pequena coleção de perfumes de nicho. Perfume de nicho é uma perfumaria exclusiva, já começar pelo valor que é extremamente salgado, fora aí do comum que a gente costuma pagar nos nossos perfumes de grife, né? Muglet, Dolce & Gabbana, Versace, Nina Rich, Prada, Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, isso são perfumes de grife. Perfumaria de nicho são perfumes exclusivos, tá? O preço é muito salgado, a matéria-prima é muito melhor, muito mais selecionada, a qualidade dos perfumes são surreais de boas. E aí, gente, eu tenho um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito perfumes de nicho e eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre cada um deles. Não vou fazer resenha de cada um, se vocês quiserem, na verdade, resenha de cada um deles, comentem aqui quais dos perfumes vocês querem que eu detalhe mais. Então, eu tenho dois Tizianas Terenzi, que é a minha casa preferida, dois Pafans de Marli, um Mancera, um Tom Ford, um Loeve e um Carolina Herrera da linha de nicho dela, tá? Eu espero que esse vídeo ajude vocês pra alguém que tenha curiosidade de comprar algum desses perfumes de nicho, investir um dinheiro muito caro neles. Então, não comprem esses perfumes sem vocês conhecerem o cheiro e, gente, todos aqui, sem exceção de nenhum, eu comprei sem conhecer o cheiro. Todos, todos, todos. O único que eu me arrependi foi o Cacille, eu já disse o porquê, tem resenha só dele aqui no canal, vão lá assistir, tá? Então, vamos começar mostrando aqui o meu perfume preferido, eu já adianto pra vocês, de todos os meus perfumes de nicho, o meu preferido é o Andrômeda da Tiziana Terenzi. Foi um perfume que eu me dei de presente de aniversário e a apresentação dele vem assim, gente, eles vêm numa caixa bem grande, bem grande mesmo. É da coleção Luna, da Tiziana Terenzi. Quando você abre, eles vêm com os encartes, é a coisa mais linda do mundo, mostrando aí a coleção de perfumes da Tiziana Terenzi. Lindo, 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 luxo, eu usei isso, isso aqui vem aqui, ó. E aqui é um encarte falando só de perfumes, olha aqui, ó, Extrato de Parfum, Luna Collection. Então, Tiziana Terenzi é 100ml e Extrato de Parfum. Eu tenho dois, eu tenho um Andrômeda e tenho Cassiopeia, que na mitologia grega, Cassiopeia foi mãe de Andrômeda. Então, olha aqui, mãe e filha, já adianto que o meu perfume de nicho preferido é o Andrômeda, ele tem tudo que um perfume tem pra me conquistar, desde as notas, desde a performance, tudo. É um perfume altamente luxuoso, é um perfume moderno, é um perfume chiquérrimo, é um perfume muito marcante, muito sensual, fixação extremamente absurda na pele, incrível. Vale cada centavo do investimento no Andrômeda. É um perfume com fava, tonca, baunilha, coco, açúcar, tem flores, tem, tem nota frutada também, tem nota ambarada. Gente, esse perfume, ele é incrível. Incrível, incrível, incrível. É um perfume quase difícil de resenhar de tão complexo que ele é em notas. Muito bom, adoro, amo demais. O Cassiopeia já é bem mais simples de resenhar. Cassiopeia, ai gente, eu não mostrei a tampa dos perfumes pra vocês. Esse perfume pesa mais de meio quilo, tá? Quase 300 gramas é só da tampa que é muito, muito, muito pesada. Mas olha que tampa, meus amores. Olha essa tampa. Apresentação impecável. Impecável mesmo. Tiziana Terenzi tem o meu coração na perfumaria de nicho. E olha que eu só conheço esses dois, viu? Mas tenho muita vontade de conhecer os demais. Cassiopeia nada mais é do que um fantasy de luxo. Como assim? É exatamente isso que você ouviu. Fantasy da Britney Spears. Só que na versão luxo, extrato de parfum. Gente, o Cassiopeia, por incrível que pareça, ele lembra muito fantasy. É um perfume bem floral, frutado, doce. Lembra demais, gente. É praticamente a mesma coisa de um fantasy mais sofisticado. Mais confortável, sem ter aquele doce gritante que o fantasy tem escandaloso. Aí você pega uma versão requintada do fantasy, extrato de parfum e faz o Cassiopeia. Pronto. Foi isso que eles fizeram. Aqui nós temos dois Parfans de Marli. Parfans de Marli, a apresentação vem assim. Nessa caixa aqui, que também é bem grande. Olha como é linda. Esse aqui é o Safanade. Gente, todo Parfans de Marli não vem cheio, tá? Eles vêm aqui mesmo. Eles não vêm cheio. São eau de Parfum, não são extratos de Parfum. E vem 75ml. Isso, confesso, que me decepciona um pouco, tá? Tá aqui, ó. Real de Parfum, 75ml. Pra mim, se é um eau de Parfum, coloque de 100ml. Se fosse pelo menos um extrato de Parfum, ok, vem 75ml. 75ml no eau de Parfum, eu, hein? Enfim, essa casa eu confesso que não tem muito meu coração por conta desse cassilho que eu me decepcionei. Mais o Safanade. Safanade é um perfume incrível. Maravilhoso. Uma bomba. Divino. Isso aqui é um líquido dos deuses. Safanade é pra quem gosta de perfume estilo classic essence do Jean Paul Gaultier, que todo mundo sabe que eu amo. Libre Intense. Por quê? Porque é aquele floral branco com nota de laranja, flor de laranjeira, jasmin. Então, é aquele floral branco com aquela coisa de laranja doce pesada. Ai, meu Deus, como é um, como esse perfume é diferente. Olha o Swarovski em cima. Como esse perfume é diferente e incrível. Olha aqui, esses rabinhos aqui que vêm neles, ó. Muito bom. Quem viu o meu vídeo, viu que o meu cassilho veio com um desses rabinhos desfiando. Aí que minha raiva aumentou. Ó. Esse aqui soltou, mas depois eu vou colocar uma fita com a mesma cor pra não ficar assim. Mas eu confesso que esse frasco é a coisa mais linda. Olha esses Swarovski da cor do frasco de perfume. Gente, o Cassilho não é um perfume ruim. É um perfume muito bom, muito bom mesmo. Mas não combina comigo, com a minha personalidade, com a minha idade. Eu não achei que combinam comigo. Certo? É um perfume floral, frutado, mais pro amarelo, tá? Tem nota de jasmin manga, tem notas florais, notas frutadas. Um fundo amadeirado. É um perfume que eu usei uma vez. Tem uma presença boa, marcante. É pra quem é fã de floral. Se você gosta de florais, experimente ele. Se você gosta de perfume doce, gourmand, chamativo, experimente Safanate. Se você quer perfume diferente, Andrômeda. Se você gosta de perfume doce, gourmand, estilo fantasy, formiga, Cassiopeia. Mas não combina comigo. Mas é um excelente perfume. Vindo pra cá, a gente tem o Mancera, Tom Ford, Loeve, Carolina Herrera. Eve, Tom Ford não é nicho, mas é perfume de luxo. Loeve também. E essa linha da Carolina Herrera também. Essa linha, Loeve, todos custam mais de R$ 1.500,00 cada perfume, tá? Tom Ford, mais de R$ 2,00, R$ 3,00, Mancera na Casa de Mil também. Mancera. Os perfumes da Mancera, olha que bacana, gente. É um Eau de Parfum. E eles colocam 120ml. Aprende, Parfums de Marli. Aprende como faz em perfume de nicho. Quer colocar a Parfum? Bota uma volumetria grande. Tá aqui, é um Eau de Parfum de 120ml. Gente, o frasco é muito pesado. Olha que linda, linda essa tampa. E é imantado, viu? É um imã. Olha que linda a caixa dele. E todos os perfumes da Mancera vêm dentro de um saquinho que eu achei muito fofo. Então, o perfume vem dentro desse saquinho e vem dentro da caixa. O meu perfume da Mancera é um Instant Crush. É um perfume doce, sexy, marcante. Ai, gente, muito bom esse perfume. Ele vai na vibe do Claudio, da Ariana Grande, do Baccarat Rouge, que é um perfume de nicho carérrimo. Só que eu achei ele mais doce, mais encorpado, mais chamativo. É pra quem gosta de perfume doce. Eu não acho esse perfume aí com a vibe unissexy, não. Pra mim, ele é mais pra vibe feminina, tá? Tiziana Terenzi tem os perfumes todos como unissexy. Mas eu acho, sim, um Andromeda um perfume bem unissexy, sem dúvidas. O Cassiopeia é pra quem vai na vibe de perfume feminino. Um perfume masculino passa longe disso. Pra mim, o Cassiopeia não é unissexy. Unissexy. Nem esses dois. De jeito nenhum. Nem esse. Nem esse. Nem esse. Esse aqui é. Tá? Então, Mancera Instant Crush. Foi um perfume que eu adorei, adorei. Conheci, comprei sem conhecer o cheiro. E não me arrependo. Muito bom. Fixação muito boa. Muito boa mesmo. Ele só não fica projetando tanto, tanto, tanto. Mancera é conhecida pelos perfumes serem mais rentes à pele. Tom Ford, Lorde Sherry. A apresentação do Tom Ford é nessa caixa muito pequena. Mirrada. Parece que tá com pena. Uma caixinha bem pequenininha. Um perfume caríssimo. Mas pelo menos o negócio é duro aqui da caixa, né? Pelo menos bom. Lorde Sherry não tem muito segredo. Eu já fiz a resenha dele aqui no canal, tá? É cereja em calda. Cereja em calda com amêndoa. Pronto. Não tenho o que dizer. Fixação muito boa. Um cheiro extremamente diferente que você não vai encontrar em absolutamente ninguém. E é pra quem gosta de cereja. Já tem resenha dele aqui no canal. Tem resenha. Tem resenha. Já falei. Tá? Então, vão atrás. Loeve. Só Loela. Na versão Eau de Parfum. Ui. Gente, o frasco da Loeve é muito pesado. Esse aqui é de 100ml. A tampa. Assim, pra quem gosta de perfume clássico, né? Não é o estilo de frasco que faz o meu tipo. Mas... É isso. Eu odiei essa frente dos perfumes porque é num papel. Gente, um papel, literalmente. E eu já aqui já saí um pedaço. Papel. Papel. Isso aqui tem até qualidade, esse nome grifado. Mas isso aqui é um papel, gente. Isso aqui se molhar e tudo. Ó. A tampa dele encaixa super bem, ó. É um... Gente. Tudo bem. O frasco e o rótulo de papel passa quando você chega na fragrância. Que perfume incrível, gente. Um floral ambarado feminino. Gente, que perfumão. Que perfumaço. Que perfume incrível. Ai, gente. Eu amo nota de âmbar. E o âmbar tá nesse perfume aqui de uma forma divina como eu nunca vi na minha vida. Junto com o jasmin. Junto com as outras flores. Ele tem nota de pêssego, de maçã. Ave Maria. Gente, pensa numa qualidade esse perfume tem. Qualidade. Qualidade boa mesmo. Não é à toa que o bicho é caríssimo. Mas não vou mentir. Vale a pena. É um perfume muito, muito bom. Quando você borrifa, você sente que ele tem uma qualidade superior aos demais perfumes. Falando em qualidade superior, chegamos nessa linha de nicho da Carolina Herrera, que é uma linha caríssima de mais de R$ 1.500. Carolina Herrera lançou não tem muito tempo essa linha aqui, que eu não sei nem como é o nome. Eu sei qual é o nome desse perfume aqui, que é o Night's Fall Patchouli. Gente, o peso desse frasco. Olha isso. Que luxo. Luxo, luxo. E a tampa é imantada, pesada, 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 ó. Olha isso. Gente, quando você borrifa isso aqui, você já sente a qualidade da matéria-prima. Isso aqui é coisa do outro mundo. Gente, é um eau de parfum, se eu não me engano. É um eau de parfum. O nome já diz, né, gente, Patchouli da meia-noite. É um perfume muito amadeirado, muito aromático, muito pesado. E aí eu sinto um quê? De sensualidade, mistério emanando desse perfume. Ele vai mais pro lado masculino, mas eu vejo sim mulheres com a presença bem forte, personalidade bem forte, usando esse perfume aqui. Não combina com você que gosta de perfumes mais delicados, mais finos, mais quietinhos. Esse não é pra você. O Nightfall Patchouli é um perfume altamente escandaloso, que chama a atenção, muito pesado. Só dá pra usar à noite. Ele é muito, muito amadeirado, muito forte. E se você não gosta de oud e nem de Patchouli, pode correr longe desse perfume. Porque basicamente ele é oud, madeira e Patchouli. Não é minha vibe de perfume, mas confesso que é um perfume que eu tenho na coleção. E que uma vez por outra, quem sabe aí, eu usaria esse perfume quando eu quisesse algo diferente das coisas, dos cheiros que eu já tenho, tá? Meus amores, espero que tenha dado pra vocês tirar uma noção de cada um. Esses são os meus atuais perfumes de nicho. Se Deus quiser, daqui a uns 5 anos, eu estarei fazendo um vídeo de 1 hora, mostrando uns 30 perfumes de nicho pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Comentem quais vocês querem resenha. Beijo do Nutri e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!